Marocô, 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 marocô Alco que vem juninho, rei do futebol com sabor De Pernambuco, traz em sua alma a dor No campo, no mago, com a bola no pé Seu estilo encanta, seu jogo faz sonhar Juninho, juninho, pernambucano brilhante No campo você é o gigante Com seus tiros lendários, sua magia em cada gol Você é o ídolo, o herói, o rei desse papel Em cada falta cobrada, sua perna é um canhão O estádio em silêncio, antes do furacão Seu nome nos lábios, a torcida aclama Você é o dono da glória, é aquele que sempre fama Juninho, juninho, pernambucano brilhante No campo você é o gigante Com seus tiros lendários, sua magia em cada gol Você é o ídolo, o herói, o rei desse papel Com seu suor e paixão, defende sua honra Em cada partida, seu coração um motor O demor é só enquanto você brilha no gramado Juninho, eterno ídolo, nunca será egliçado Juninho, juninho, pernambucano brilhante No campo você é o gigante Com seus tiros lendários, sua magia em cada gol Você é o ídolo, o herói, o rei desse papel Juninho, juninho, regalo, nunca morrerá Em cada coração, sua lembrança viverá Você é a alma do jogo, o farol mais puritão Juninho, pernambucano, sempre na eternidade Oh, oh, oh Oh, oh, oh